Programa Cleiton Aguiar Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na rede Brasil de televisão Você pode me assistir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo Passa também pela Claro TV, pela TV Vivo, a TV Oi, a TV CTBC E no canal C1 das Parabólicas Na discoteca do Cleiton eu vou trazer pela primeira vez no programa Márcio Almeida cantando um grande sucesso do Roberto Carlos Detalhes, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na rede Brasil de televisão Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Márcio Almeida Esse cantor não é um cantor comum, ele não é um cantor profissional Mas é um apaixonado pela música da família dos Caetano lá do Carmo do Paranaíba E ele mora aqui em Brasília, é um estudioso, tem várias formaturas, tem pós-graduação Mestrado Cabra é inteligente, trabalha em altos cargos da burocracia federal aqui em Brasília Mas é um apaixonado pela música E ele, como tudo que ele faz é bem feito, ele foi para o estúdio e gravou Ele gravou de brincadeira, mas eu levei a sério E estou mostrando, engraçado que o apelido dele para mim é Roberto Carlos Ele é fã demais do Roberto Carlos Eu estou brincando com ele, eu falo Ô Roberto, ele até já me responde Márcio Almeida, detalhes Não adianta nem tentar Me esquecer Confio que ele tenha tanto amor E até os erros do meu corpo que excluí E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite em Brasília A noite em Brasília